Oh, Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei me amar Estás presente A me cercar Em todo o tempo Eu sei me amar Eu sei me amar Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei me amar Eu sei me amar Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou Tudo consumado está Se me acabar Estarei seguro Estarei seguro Eu sei me amar Eu sei me amar Eu sei me amar da cruz vejo o sangue de Jesus nunca houve amor assim sobre a morte já venceu sua glória o céu encheu nada irá me separar mostro-me diante da cruz vejo o sangue de Jesus nunca houve amor assim sobre a morte já venceu sua glória o céu encheu nada irá me separar sua glória Amém.